Obrigado, secretário de João da Realidade, para concorrer aqui. Eu queria passar a palavra aqui para o nosso presidente estadual, o João Maurício, e posteriormente a gente vai passando os minutos à mesa aqui, João Maurício. Primeiro, boa noite a todas e todos. É um dia histórico aqui para o PT de Estado Frio, para o PT da região dos Lagos e para o PT do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria primeiro de dizer da honra de estar aqui e dividir essa mesa com grandes lideranças da política do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saudar aqui, em primeiro lugar, esse grande prefeito que nos recebe aqui na cidade de Estado Frio. Eu tive muito orgulho de ver a eleição passada sendo eleito, porque eu tenho certeza que a sua eleição aqui, Zé, foi uma eleição de um farol, onde a sua eleição expressa todo o sentimento de que a gente é expressado com um governo que pensa nas pessoas, que acolhe, que sabe o sofrimento. E a sua eleição foi um farol para a região dos Lagos. E a partir da sua eleição aqui em Cabo Frio, eu tenho certeza que a gente conseguiu mexer um pouco mais na região política da região. Então, para mim, é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com você, prefeito da cidade de Cabo Frio, e é muito fácil. Saudar aqui meu companheiro, que foi de várias lutas, né, gente? Já foi deputado, candidato para o prefeito, e eu tenho certeza que a cidade de Cabo Frio e a região dos Lagos perdiu quando deixou de ter o Jânio lá como representante da região. Mas eu tenho certeza que outras eleições virão, e eu tenho certeza que você vai estar lá, lutando por Cabo Frio e pela região, num futuro bem próximo. Então, saudar aqui, gentilmente, saudar aqui meus companheiros do PT de Cabo Frio, Priscila, Ricardo, meu presidente do diretor do município, Paulo Luciano. Saudar aqui todos os companheiros das cidades vizinhas que estão aqui, a Raul do Cabo, a Igual, a Búzios. Eu recebi hoje várias mensagens do Pessoa dos Macaé que estava vindo, de Mil das Ostras, enfim. Porque expressa esse sentimento do que é a afiliação do Rafael, que não é uma afiliação só do PT de Cabo Frio, mas é uma afiliação que mexe com o PT do Estado do Rio de Janeiro. Saudar aqui meu prefeito Fabiano Horta, grande prefeito da cidade de Maricá, que tenha ajudado muito na construção e na reconstrução do PT do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente nessa articulação de a gente reconstruir esse campo democrático popular que possa trazer de novo a sobriedade, que possa trazer de novo a tudo que a gente chama, a purista de sobretudo lugar. Então, saudar aqui o Fabiano. E saudar aqui de maneira muito especial. E antes de começar a minha fala, eu gostaria que Guilherme, que trouxe uma lembrança aqui, Guilherme, que é o nosso companheiro do Exílio Tio Estadual, queria entregar aqui uma lembrança ao nosso agora novo filiado, Rafael Pessanha, que é o voto do Partido dos Trabalhadores. Saudar aqui da Sara, também da Exílio Tio Estadual. E, gente, dizer aqui, sem drag, porque a nossa mesa aqui é longa, mas dizer que dá satisfação de estar filiando o Rafael, que eu acho que é um encontro, um encontro da militância dele, uma militância do PT, uma afliação que num momento onde o Brasil vive, um momento tão difícil da sua história, com tanta gente desempregada, com tanta gente passando fome, com tanta gente desacreditada na política, a gente que não consegue reunir na noite em que o Adão Vale do Rio está no frio, e com tanta gente comprometida, tanta gente que faz a diferença nos espaços onde ocupa, e eu acho que a trajetória de Rafael é isso. Eu acompanhar o Rafael sendo vereador da cidade, eu sei a sua luta em defesa do servidor público, eu sei a sua luta em defesa da educação, eu sei do seu compromisso com a história dessa cidade e com o futuro e o progresso dessa cidade, e eu tenho certeza que nesse momento agora, nessa quadra da conjuntura, onde as forças progressistas precisam se organizar para poder disputar esse país, esse Estado, nós precisamos, não de um soldado, mas nós precisamos de um comandante, como é o Rafael Peçanha, e o Rafael veio para cá para poder ajudar a gente a comandar a eleição do presidente Lula, a comandar esse mosaico que é a construção desse processo das eleições de 2022. Nós estamos aqui numa mesa onde tem dirigentes do Partido dos Trabalhadores e dirigentes do BBT. Nós não sabemos se nas eleições do Estado do Rio de Janeiro ou nas eleições presidenciais nós estaremos juntos ou separados. Isso não cabe a só a nós que está aqui nessa mesa, mas eu posso ter certeza que essa mesa aqui tem um compromisso com a democracia, tem um compromisso com o Brasil, e estaremos juntos no segundo turno que eu tiver para poder comunicar esse racista que está na democracia e para fazer as questões de governo, morrer de Covid, morrer de depressão, morrer de desesperança. E acho que essa mesa aqui simboliza isso, simboliza a responsabilidade com o Estado do Rio de Janeiro, simboliza a responsabilidade com o Brasil, e a criação de Rafael é isso. É um militante, um jovem, tem um futuro brilhante. Eu, enquanto presidente do BBT, Dutti e o pessoal aqui da região dos lados, o presidente do Margot, que disputou a eleição lá em Loura, nas últimas eleições, nós temos que fazer uma convocação a todos os nossos companheiros e companheiras a se colocar à disposição do projeto do presidente Lula, do projeto do Partido dos Trabalhadores, e se colocar à disposição para poder disputar essa eleição. E eu queria, Rafael, te fazer um convite. Que você colocasse a sua pré-candidatura, deputado federal, que você viesse somar na coordenação do presidente Lula, na eleição dos lados, e se tornasse o único atrativo dessa construção. Porque nós somos pessoas comprometidas como você, com a sua história, e eu tenho certeza que isso vai ser um salto na relação do Partido dos Trabalhadores de Cabo Frito e da região dos lados. Então, gente, nós estamos muito animados com a eleição, o presidente Lula vem aí, vai ser eleito presidente da República, nós vamos construir uma grande bancada de deputados federais e estaduais, e estamos trabalhando muito, andando esse Estado do Rio de Janeiro inteiro, reconstruído, não só o Partido dos Trabalhadores, mas também os partidos aliados, porque nós vamos fazer essa transformação toda nesse Brasil, nesse Estado que precisa sozinho. Então, saudar aqui a filiação do Rafael, que foi sempre que o presidente do Estado do Rio de Janeiro está de braço e aberto para poder contribuir com a sua migração e com a sua prejeitória. Muito obrigado.